Toma essa! Toma essa! Toma essa! Ei, 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 Ginger! Para! Somos adultos, não ficamos batendo nas pinhatas com o pau. Nós as explodimos com uma bomba relógio. Explodir? Oh, isso é bem mais legal. É isso aí. E essa belezinha vai nos cobrir de doces às seis da tarde, a hora exata em que oficialmente fundamos o Tom e Ben Empreendimentos. E o Ben deve chegar com os doces a qualquer momento. Ah, Tom, o banheiro tá nojento. Por que não limpou? Vamos nos concentrar no que interessa, tá bom? Você comprou ou não os doces para pinhata? Não, não comprei. Sério? O que é mais importante do que comprar doces, hein? É bem, o quê? Bem, vejamos. Eu estava espanhando o ventilador de teto, limpando o chão. Não faça essa cara! Agora, por favor, vá limpar o banheiro. Opa! Relaxa. E daí que o banheiro tá sujo? O que pode acontecer de ruim? É... O que pode acontecer de ruim? Adivinha quem botou? É isso aí! Sou eu, Jeremias, o germe! Festa não são divertidas se a casa não está limpa. Oi, pessoal! Ah, Jeremias! Surpresos de verem o seu velho amigo? Ah, claro! Anteriormente, em Talking Tom and Friends... Sempre quis dizer isso. A primeira vez que o Jeremias apareceu, achamos que ele era legal, mas o Ben não confiou nele. E ele tinha razão. Logo, o Jeremias deixou todo mundo doente. É isso que os germes fazem. Felizmente, o Ben jogou o descarga baixo e o Jeremias foi embora pra sempre. Até agora que ele voltou e tive que explicar quem é o Jeremias. Voltamos ao Talking Hank and Friends. Ups! Talking Tom and Friends. Você viu o que fez, Tom? Viu o que acontece quando não limpa o banheiro como devia? Tudo bem, Jeremias. Você vai voltar ao lugar que pertence. Peraí, peraí! Eu sou um novo germe agora! Enquanto eu estava no esgoto, eu tive muito tempo pra progredir. Eu até medito agora. Não pode me enganar. Germes como você não mudam. Ah, mas eu mudei, meu amigo. Eu sei que vai demorar um pouco pra perceber, Ben. Talvez possamos fazer muitos projetos juntos. Muito em breve. Ah! Que bojo! Eca! 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 Ah! Vitamina C! Vitamina C! Isso! Limões! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Já posso sentir... Tá teendo! Meus olhos! Eu não acredito que foi enganado por um organismo unicelular. Eu passei muito tempo tentando descobrir a melhor forma de me vingar. E eu mudei. Plano perfeito. Plano que você vai me ajudar a executar, amigo. Ha! Isso nunca vai acontecer. Fora daqui, Jeremias. Hoje é o aniversário da nossa empresa. E você não foi convidado. Tá bom! Eu vou! Eu já queria ir embora mesmo. O que foi, barriguinha? Você não come há muito tempo, é? Será que alguém pode, por favor, me apontar na direção de um prato quentinho? De preferência num restaurante bem movimentado. Sorte a sua! Tem a lanchonete da esquina. Eric! Poxa! O quê? Valeu, amigão! Até mais! Incubadores! Ah! Toma! É a sopa famosa da minha tia. Ah, a sua tia dona de fazenda de pimenta? Não, obrigado. Não, pessoal. A minha avó tinha uma fazenda de pimenta. Essa é a receita da sopa da minha tia. Ela cura tudo. Não aguento mais. Delícia. Pelo menos eu tenho lenço super macio de três camadas com aroma calmante de lavanda. Ben, eu admiro você. Sempre vê o lado positivo de uma situação ruim. Positivo? Isso tudo é culpa sua. Não estou doente porque você não limpou o banheiro. Eu não limpei o banheiro e você não comprou os doces da pinhata. Estamos quietes. Então vamos parar de culpar um ao outro, vai. Tem razão, Tom. Agora tenho algo a dizer pra você. Chega mais perto. O que foi, amigo? Ah! Ah! Não! Por que você fez isso? Eu não sei. É algo... Algo que o Jeremias faria. É, é exatamente o que o Jeremias ia fazer. É exatamente o que o Jeremias faria. Eu não quis fazer isso. Mas é como se eu não tivesse controle sobre o bicho. Tom, pega uma corda. Temos que amarrar o Ben no sofá. Você amarra ele no sofá. Ele espirrou em mim. De propósito, eu não vou chegar perto dele. Ele fez isso por um motivo. O Jeremias não deixou o Ben só doente. Ele reprogramou o Ben para espalhar os germes. Foi exatamente o que aconteceu no meu filme de pandemia preferido, Surto de Risco Biológico Código Mortal. Primeiro as pessoas adoecem. Depois a mudança começa. Elas perdem o controle sobre a mente e o corpo. Tudo bem. Quem roubou minha meia? Só a esquerda. A direita tá aqui. Quando os germes tomam conta, as pessoas são consumidas por um impulso irresistível de infectar quem estiver por perto, até não sobrar ninguém saudável. Ei, sai daqui! Parece horrível. Nós temos que impedir que isso aconteça já. Não vamos permitir. Certo. Então é super importante ficar de olho no Ben e nunca deixar ele sair da nossa vista. Nem por um segundo. Não deixaremos isso acontecer. Eu pego a corda e você ajuda o dono do AP, como ele que... Ei, qual é a próxima coisa que acontece nesse filme? Você não vai querer saber. O Carteiro, ele passou aqui. Bom trabalho, Shiloh. Acabamos de vê-lo deixar isso a dois segundos. Perguntinha. Por que eu não adoeci quando o Ben espirrou em mim? Devemos ser imunes. Quando Jeremias nos atacou da última vez, nossos corpos devem ter ganhado o poder de combater os germes deles. Se for verdade, somos os únicos que podem salvar o Ben e a cidade inteira da infecção. Vamos lá! Ah, lenço de três camadas super macias feito com mais de 50% de material reciclável. Cheiro de lavanda. O Ben passou por aqui. Eca! Henk, solta isso. E tem mais. Estão indo pra lanchonete. Honda! Quero um milkshake de chocolate pra combater os zumbis. Eca! Nem a Honda é grossa assim. Deve ser um zumbi. Estamos cercados. É igual... Que sabia disso? Por que não avisou a gente? Ninguém foi avisado no filme. Olhe bem ali. Henk, conta pra gente qual é o próximo passo. Agora, o planeta preocupado espera que um grupo de amigos espertos ache a cura. A sopa da minha tia. No filme, a cura envolvia microscópios e tubos de ensaio em laboratórios modernos. Uma... Uma montagem de uns 20 minutos. A cozinha é só o que temos. Angela? Deixa comigo. Tudo bem. Eu distraio o Ben. Jeremias, Ben! Oi, amigão. É melhor dar o fora daqui. Essa é uma festa particular. A sua festinha acabou, Jeremias. Eu vou levar o Ben pra casa. Pra nossa festa. O aniversário da nossa empresa. Uma vinhata. Foi mal, querido. Ben pertence a mim agora. Fala aí, Ben. Jeremias e Ben empreendimento. Eu não posso acreditar. Se ao menos alguém tivesse limpado o banheiro. Oh, no, no. Sabe, Tom, não somos muito diferentes. Nós dois precisamos de um cara como o Ben pra conseguir o que queremos nesse mundo. Tem uma diferença muito grande. Eu não preciso controlar a mente do Ben pra ele trabalhar. Talvez sim. Talvez não. Mas nunca vamos saber porque eu vou me mudar pra sua casa e você vai se mudar pra minha. E aí, sócio. Que tal a gente jogar ele lá no esgoto? Descarga esgoto de Tom. O quê? Não, Ben. Sou eu, o Tom. Exos, que nojo. Não para com isso. Angela, agora! Tomem essa, Jeremias! Ei, o que você acha que tá fazendo? Não estou mais doente. O que aconteceu? A Angela aconteceu. Na verdade, foi a sopa da minha tia. Ela realmente cura tudo. Agora me lembro de tudo. O Gedemias me transformou num zumbi. E eu te salvei. Porque você não limpou o banheiro. E eu salvei você. Foi tudo culpa sua! Tudo bem, tem razão. Eu admito. Mas agora eu tô pronto pra limpar tudinho, hein? O que me diz, sócio? É, galera e pessoal. Eu só tava me divertindo. Sendo um jergzinho bonzinho. Só me divertindo. Agora é a sua vez. É, é, é. Não, não, não. Fica parado aí, seu jerg. Só pode ir, não. Saca só quem tá todo limpinho. Não, não é justo, não é justo. É assim que se livra dos germes. São zumbis demais. Não consigo se curar mais tempo. Mas como a gente vai curar todo mundo? Eu sei exatamente como. Feliz aniversário, meu caro Ben. Feliz aniversário, Tom. Inscrever-se nunca foi tão fácil. Clique no botão e nunca perca um episódio. Você é uma traidora, Angela. Tá.